E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui novamente, Celso Guerni na área. Bom, galera, hoje eu estarei fazendo mais um tutorial para vocês ensinando a instalar emulador de Playstation 2 no Android de vocês e também no iOS. Bom, galera, algumas pessoas me perguntaram se existia emulador de Playstation 2 para Android, né? Pra minha curiosidade, eu fui pesquisar e verifiquei que existe emulador de Playstation 2. Só que, tem um porém, ele está em fase beta, beleza? Ele ainda não roda, tipo, com grande maestria, muitos jogos e, assim, vocês podem reparar que, tipo, ainda não dá pra jogar muito bem nele, beleza? Tem que esperar, acho, mais ou menos alguns meses aí pra, pelo menos aí, sei lá, melhorar um pouquinho e ficar disponível pra jogar com a velocidade aceitável nos jogos, beleza? Mas é bom vocês estarem instalando e verificando aí se tem algum joguinho aí que dá pra jogar, tipo, mesmo sem som e tal. Tipo assim, ele tem som, mas só que o som não fica muito bom, né? Mas se tem algum joguinho que dê pra jogar nele, vocês podem estar comentando aí, beleza? Mas isso aí ele está em fase beta, então não me xinguem, beleza? Porque o emulador ainda não está muito bom. Mas eu vou estar ensinando a vocês ficarem por dentro das atualizações dele, beleza? Porque ele não está disponível na Play Store, eu vou estar deixando aqui o site oficial dele e pra vocês estarem conferindo aí as últimas updates disponíveis pra ele. Bom, primeiramente, vou estar deixando o link aí na descrição, beleza? Aqui no meu já está aberto já, ó. Abre, abriu. Aqui, ó. Quando vocês forem baixar, vocês vão ter que olhar aqui a data onde está escrito Play. Aí, por exemplo, aqui está 2016, 529. Esse 529 aqui foi o último que saiu, né? A data de hoje é quarta-feira, 15 de junho. Talvez, sei lá, daqui a um mês eles devem atualizar. Porque vocês podem ver aqui que frequentemente o cara está atualizando o emulador dele, né? Então, é um emulador que está em constante atualizações. Então, só aguarda aí que vai ficar melhor. Pra baixar pra Android, vocês têm que clicar aqui no play.apk, tá vendo? Apk. Clicam nele. Aí eu vou baixar aqui, beleza? E agora é só ir aqui, espera baixar. E agora é só instalar. E bom, galera, ele não precisa de root, tá? Ele está lá normalmente e vocês só precisam lembrar que ele está em fase beta e ele não está rodando muito bem os jogos, beleza? Então, sem ficar me xingando aí nos comentários depois, falando que não está rodando jogo nenhum, já estou avisando logo que ele não está rodando muito bem. Então, ele está em fase beta. É bom vocês testarem os jogos e, sei lá, tipo, falar para o cara que não está muito bom. Dá, tipo, um feedback para o cara, entendeu? Então, bora abrir aqui. Bom, não estou sem nenhum jogo aqui, ainda mais porque se eu botar algum jogo aqui, acho que não vai rodar muito bem porque eu estou gravando a tela e o emulador não está muito bom. Mas aqui nas configurações você tem aqui em modo settings. Abre. Abriu. E aqui, ó, caso vocês, sei lá, o áudio esteja travando, vocês, sei lá, é só desabilitar essa caixinha aqui. E vocês que querem ver o frames e o draw counters, é só marcar aqui. Beleza? E aqui eu não recomendo vocês deixar habilitado o alta resolução em modo porque é que talvez possa piorar o desempenho do jogo, beleza? Então, deixa as opções marcadas. E aí, isso aqui tem o iSettings, tem muito mais do que mexer aqui. Talvez nas próximas atualizações eu deva aparecer mais opções para alterar o gráfico, beleza? Mas, assim, o que eu percebi, galera, é que ele demora um pouquinho para abrir o jogo, beleza? Então, vocês podem estar aguardando em uns 3, 4 minutos que é o prazo que ele demora para abrir um jogo, beleza? Mas isso aí está valendo. O importante é que tem um emulador de Playstation 2 para Android que esteja em desenvolvimento. Para o que não tinha, agora tem, então está muito bom. E, bom, agora eu vou estar comentando um pouquinho como é que instala esse emulador no iOS, beleza? Para instalar ele no iOS, vocês só têm que baixar esse arquivo aqui, o play2016.529.ipa, beleza? Creio que para instalar ele no iOS, como eu estou no Android, não tem como se dá para vocês instalarem, mas eu creio que vocês vão ter que fazer o J-Break e pelo aplicativo Cydia. Vocês vão pegar e vão achar o diretor onde foi baixado o... esse arquivo que vocês acabaram de baixar, beleza? E vão instalar pelo Cydia, o emulador, beleza? Então, para instalar no iOS, creio que precisa ter J-Break quem faz a instalação dele. Pois é ao menos assim que eu lembrava que fazia no meu iPod Touch primeira geração, né? Que eu já tive um... Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? Qualquer comentário aí, só... Só qualquer comentário. Qualquer dúvida aí, só comentar aí, beleza? Que eu vou estar respondendo esse comentário numa boa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe aquele velho joinha, beleza? Inscreva-me no canal que eu vou estar sempre procurando postar novidades aqui. E compartilhe com a galera, beleza? Essa novidade. Então é isso aí, galera. Conto que ajuda de vocês. Tchau, tchau e até mais.